O encerramento contou com a presença de centenas de crianças, professores e apoiadores, como a Fundação Claré, representado pelo seu diretor, Padre Brás Lorenzetti. As crianças participantes receberam medalhas e prêmios. A felicidade estava estampada no rosto das crianças. Eu gostei muito de jogar basquete porque meu professor sempre me ajudava nas coisas que eu pudesse fazer e ele me ajudava. Aqui eu achei muito legal. Lá no projeto nós aprendi muito. O coordenador do projeto comemora o sucesso do programa e o objetivo alcançado, o incentivo à prática esportiva. Com certeza eu acho que é uma oportunidade para eles estarem desenvolvendo uma atividade física, num meio saudável. Então a ideia do projeto é essa, é estar oportunizando essa criança a fazer uma atividade em que ele possa ter uma oportunidade na sequência disso. O projeto BEA Basquete já tem data para a segunda etapa e a expectativa é ainda melhor. Essa foi a primeira etapa do projeto, foi o primeiro semestre do projeto. Ao final do ano a gente vai ter mais uma etapa dessa, que a gente vai estar mais encorpado, os meninos já vão estar mais bem treinados. Eu espero contar com o apoio de mais empresas. Dessa vez a gente conseguiu 12 empresas, foi difícil a gente conseguir, mas no final acabou tudo certo. Eu acho que as crianças que vieram aí puderam aproveitar esse sábado gostoso de esporte.